Eu sou Inês Costa Silva, eu tenho um filho autista com 37 anos agora e quando ele era pequeno ele era muito agitado, muito hiperativo. Todas as semanas eu vim aqui pedir a benção para o padre para que meu filho se acalmasse e ficasse bem. Muita gente me conhece que eu vim aqui sempre e hoje eu conhece meu filho, sabe o quanto ele evoluiu, o quanto ele é fervoroso na igreja, na fé. Então ele gosta muito de rezar, ele ficou calmo, ele é uma pessoa fantástica e eu devo muitas bênçãos do padre Aloysio, eu estou emocionada só de falar.